Boa noite a todos e todas. Meu nome é Renata Miele, eu sou aqui secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Queria agradecer a todos que estão presentes aqui hoje, aos que estão se conectando online para acompanhar o nosso debate ao vivo. Hoje nós estamos aqui por um motivo muito especial, que é o lançamento do livro do nosso amigo e, desde sempre, membro honorário do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, o jornalista e blogueiro Paulo Henrique Amorim, que, como todos vocês sabem, acabou de lançar o livro O Quarto Poder e Uma Outra História, que conta, narra um pouco a história dos bastidores do jornalismo brasileiro, vividos a partir da experiência do próprio Paulo, contando um pouco o que ele viu, o que ele viveu nesses anos de atuação profissional na mídia brasileira, e como a mídia brasileira tem, desde sempre, se comportado como um partido político a serviço das elites e dos interesses econômicos no nosso país. E a gente tem visto isso de maneira bastante profunda e até dramática nos dias de hoje, nesse processo de crise e de golpismo que nós estamos vivendo no Brasil. Então, queria, desde já, agradecer imensamente a disponibilidade do Paulo de ter vindo aqui no Barão de Tararé para lançar esse livro. Ele tem percorrido o Brasil para debater e promover e fazer o lançamento do livro dele, que eu acho um livro indispensável para se conhecer a fundo, não só o jornalismo, mas a própria história do Brasil. Também queria agradecer imensamente a presença do Mino Carta, outro veterano do jornalismo brasileiro, que tem aí também muita história para contar. Já tivemos a oportunidade de estarmos juntos em alguns debates. e é sempre interessante poder ouvir a partir dessa visão bastante aguda da realidade que o Mino sempre apresenta para nós. Então, também queria agradecer aí o Mino. E a amiga aqui, também jornalista, Laura Capriglione, que está aí na luta para construir uma outra narrativa dos fatos que vem acontecendo no nosso país. Ela saiu também, recentemente, de um grande veículo de comunicação, todo mundo sabe. Ela era uma das poucas vozes dissonantes dentro de um veículo da mídia hegemônica, que era a Folha de São Paulo. E, a partir do momento que ela saiu da Folha, foi procurar caminhos para exercer de maneira íntegra a profissão de jornalista e agora nessa batalha dos jornalistas livres, que é um coletivo de comunicação que busca exatamente reunir jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas e comunicadores para tentar fazer uma narrativa do Brasil e dos problemas sociais de um ponto de vista diferenciado daqueles que a gente costuma ver na mídia hegemônica. Ou, como a Laura costuma dizer, simplesmente ir atrás da notícia e dar o que a notícia é, porque nem isso a grande mídia faz. Então, apresentados aqui, Altamiro Borges, presidente do Barão de Tararé, vai estar aqui com a gente na mesa também. Queria já, de imediato, então, passar a palavra para o Paulo apresentar um pouco, dar o gostinho. O livro está à venda ali. Quem está nos assistindo pode comprar nas livrarias, mas quem está aqui já vai ter a oportunidade de comprar e já ter o autógrafo do Paulo em primeira mão. Paulo, muito obrigada. Muito obrigado, Renata. É um prazer estar aqui no Barão. Me sinto absolutamente em casa. Quero saudar o meu presidente, o Miro Borges. Quero saudar a Laura, uma repórter que todos nós aprendemos a admirar. E quero saudar o livro a quem eu dedico, o Mino, a quem eu dedico o livro. Mino Carta, que é, segundo a minha modesta dedicatória, a Mino Carta, exemplo de rigor e brilho, um toscanini. Não sei se ele acha isso... Esse livro, eu procuro contar a história da indústria da televisão brasileira, da indústria da TV comercial, e aplico a essa narrativa, a essa descrição, a minha contribuição como repórter. Eu já trabalhei em tudo quanto é lugar, só não trabalhei no Silvio Santos, e eu pude acompanhar essa história de uma maneira razoavelmente próxima. E o que tem de, acho que, diferente nesse livro, é que eu consegui, depois de algum esforço, reunir todas as anotações pessoais que eu fui fazendo ao longo da minha carreira de repórter, desde o tempo em que eu trabalhava na Veja, até o momento em que eu fui trabalhar em televisão comercial, e eu fui fazendo anotações e eu recuperei algumas dessas anotações e introduzi nessa minha narrativa sobre a história da televisão comercial brasileira a minha experiência como repórter. Então, o livro tem os meus documentos, os meus testemunhos, os vestígios da minha visão e da minha participação em alguns episódios. O que esse livro, a linha que conduz esse livro é o que está no título do livro, O Quarto Poder, que por uma armadilha do capista, ele, na verdade, se confunde com o primeiro poder. E o que conduz essa narrativa é a demonstração de como esse poder se exerceu e como ele se tornou, como disse a Renata, um instrumento político muito poderoso, de tal forma que eu chamo no meu blog Conversa Afiada do PIG, o partido da imprensa golpista. O primeiro documento que eu publico é um documento de uma conversa que eu tive com o presidente Juscelino Kubitschek. Eu também sou um veterano, como observou a Renata, mas... Mas eu não entrevistei o Juscelino quando ele era presidente, mas depois de presidente. Então, essa entrevista mostra que o Juscelino morria de medo porque ele saía da área administrativa do Palácio do Catete, se recolhia à área residencial, lá ele ligava na Rádio Globo e o Lacerda pregava o golpe contra ele toda noite e ele tinha medo de que a vila militar descesse para derrubá-lo, mudou a capital de Brasília para isso. É claro que havia muitos outros motivos para justificar a mudança da capital, mas eu achei sintomático que ele dissesse isso. Essa é a primeira vez em que eu testemunho um presidente da República, uma situação política condicionada ou determinada pelo efeito da mídia. Eu acompanho esse processo em várias instâncias, acompanho, por exemplo, a fase em que o Roberto Marinho co-governou o Brasil, no governo Sarney, acompanho como o Tancredo Neves escolheu a propósito o Antônio Carlos Magalhães, ministro das Comunicações, porque foi uma escolha do Roberto Marinho, e mostro como isso desenvolveu ao longo desses governos e termino com um telefonema que eu recebi do presidente Lula no início da campanha do segundo turno da reeleição dele. A Globo levou a eleição para o segundo turno. Como todos sabem, nenhum candidato à presidência da República no Brasil teve coragem de enfrentar a programação da Globo, que guarda o seu último debate, que é o último, para sexta-feira. A eleição é no domingo, e, portanto, a Globo tem o direito de, no sábado, fazer o que bem entende, porque no sábado já não tem horário eleitoral gratuito. Foi o que a Globo fez na eleição do Lula com o Collor, foi o que a Globo fez na eleição do primeiro turno da reeleição do Lula, e foi o que a Globo fez agora com a falsa capa da Veja na reeleição da Dilma. Ela exibiu no domingo uma falsa capa da Veja, aquilo teve um impacto na opinião pública fortíssimo, porque foi reproduzido a balda na Globo e no Jornal Nacional, e a eleição foi no domingo. Bom, nesse episódio que eu narro, que eu demonstro com o documento que eu tenho, quando eu publiquei no meu blog Conversa Fiada, uma matéria mostrando como a Globo tinha levado a eleição para o segundo turno, o presidente Lula, ao lado do João Santana, foi no dia 31 de outubro de 2006, às 12 horas e 45 minutos. O Lula estava com o João Santana já preparando a campanha para o segundo turno, já que tinha a Globo levado a eleição para o segundo turno. Disse o Lula, parabéns, você desvendou a maracutaia, ou seja, o fato de que aquilo tinha sido uma maracutaia da Globo para levar a eleição para o segundo turno. Vingança. Você e o Mino prestaram um serviço extraordinário, porque a Carta Capital também tinha feito a denúncia de que tinha sido uma maracutaia da Globo. O João vai te falar, o João Santana, por telefone eu não posso te falar, eu vou te telefonar para falar sobre a democratização da imprensa. Eu estou esperando esse telefonema do Lula. E eu costumo lembrar que o Leonel Brizola, nunca suficientemente louvado, nas campanhas presidenciais fracassadas que ele empreendeu, ele sempre dizia nos programas do horário eleitoral, assim que eu sentar naquela cadeira, na primeira hora do primeiro dia, com aquele sotaque dele de gaúcha, a primeira coisa que eu farei será questionar, ele usava um trema que não era preciso, questionar aquele monopólio. A primeira coisa, a primeira cadeira em que o Lula sentou depois de eleito em 2002, foi a cadeira do Jornal Nacional, ao lado da Fátima Bernardes, quando a Fátima ainda não vendia presunto. A primeira cadeira em que a Dilma sentou depois de eleita, foi a cadeira no programa da Ana Maria Braga para fazer uma omelete que deu errado. Então, para encerrar essas minhas breves palavras, porque a Laura e o Mino têm mais a dizer do que eu, eu quero reproduzir aqui um documento que eu considero muito importante, que foi a conversa que o Armando Nogueira teve comigo na véspera de ser defenestrado do cargo de diretor de jornalismo da Globo. Ele sabia que estava para ser deposto, porque ele não era uma pessoa de confiança do Collor, o Roberto Marinho foi para a eleição vendido, o Roberto Marinho começou apoiando o Quércia, depois apoiou a FIFI, isso na sucessão do Sarney, depois apoiou o Covas, com aquele célebre editorial, aquele célebre discurso do choque de capitalismo, e quando o Collor já estava na liderança das pesquisas, ele foi apoiar o Collor. Ele percebeu que ele ia perder aquele controle sobre o aparelho de Estado que ele tinha no governo Sarney, e ficou desesperado, e resolveu tirar o diretor de jornalismo e botar no lugar uma pessoa que era da confiança absoluta do Collor, que era um jornalista de nome Alberico de Sousa Cruz. O Armando sabia que ia cair, percebeu, e me recebeu na sala dele na noite, depois que o Jornal Nacional foi para o ar, e no dia seguinte ele foi de fato demitido. E ele começou, eu anotei, cheguei em casa, anotei tudo o que ele me disse, e ele começou a um complô do doutor Roberto, do Roberto Rineu, filho do Roberto Marim, do Jorge Serpa, que era o principal conselheiro do Roberto Marim, e do Alberico, para me derrubar e colocar alguém aliado do Collor. O que tem de importante nesse documento, e eu considero honroso, porque, a certa altura, ele conta que eu já engoli todos os sapos do mundo, o Roberto Marim já quis demitir você e o Paulo França, eu resisti, não por mim, nem por vocês, mas por ele, pelo Roberto Marim, porque eu precisava ter um telejornalismo inteligente. Com você foi naquelas tuas denúncias de Roubalheira do Café, em que o Jorge Serpa estava metido, Roberto Marim me mandou um bilhete, pedindo a tua cabeça, acompanhado de um dossiê do SNI, descrevendo os teus passos em Brasília, porque ele queria saber qual era a tua fonte. Roberto Marim mandou o SNI atrás de mim, para saber que é a minha fonte. isso aconteceu, está aqui. Depois, me pediu o bilhete de volta. Eu tirei do cofre e devolvi, eu não devia ter feito isso. O mais importante é o seguinte, tenho ordens do Dr. Roberto que são verdadeiras epígrafes de livro. Mal sabia o Armando que eu ia usá-las. Ordem número 2. Ordem do Roberto Marim para o diretor de jornalismo do Jornal Nacional. Abre aspas, não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional. Fecha aspas. Ordem número 3. Se o Brizola se jogar debaixo de um trem para salvar uma criança, se a criança se salvar e ele, Brizola, morrer, mesmo assim, você tem que me consultar para saber se pode dar ou não o nome do Brizola no Jornal Nacional. Se você tirar o Brizola e botar Lula, Dilma, a ordem continua em vigor. Porém, a ordem mais importante é a primeira, e o Roberto Marim não se referia nunca a TV Globo, ele sempre se referia ao Globo. O Globo, para ele, era a mesma coisa, TV e jornal. Abre aspas. O Globo é o que é, mas pelo que não deu, do que pelo que deu. O que é a consciência absoluta do poder de interdição do processo democrático. E foi esse processo que os nossos amigos trabalhistas não ousaram enfrentar. Muito obrigado. Queria agradecer o Paulo e lembrar de uma coisa que eu não falei no início, essa atividade aqui hoje, abre aqui em São Paulo e no Barão, as atividades que marcam a semana de luta pela democratização da comunicação. No dia 18 de outubro, é o Dia Mundial da Luta pela Democratização da Comunicação, e o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação está promovendo eventos em vários estados do país, nos seus comitês, várias organizações da sociedade civil, o Barão de Tararé, o Intervozes, muitas outras entidades estão promovendo debates, iniciativas de coleta de assinatura do projeto de lei da mídia democrática, que acho que, inclusive, está circulando por aí, para quem não assinou ainda, poder assinar, porque, de fato, essa ligação, infelizmente, o Paulo não recebeu, e também a sociedade civil ainda não recebeu o retorno do compromisso firmado inúmeras vezes de que o país faria uma discussão ampla sobre a regulação dos meios de comunicação no Brasil, no sentido de conferir mais diversidade e pluralidade na mídia. E essa frase do Roberto Marinho me lembra uma que o Vianinha disse, que o problema da televisão não é aquilo que ela exibe, exibe, é aquilo que ela não exibe. Então, acho que esse é o grande obstáculo da diversidade e da pluralidade, é essa censura privada que nós temos no país sobre o que acontece de fato e o que é o interesse público. Então, queria passar de imediato a palavra aqui para o Mino Carta poder também fazer seus comentários e contribuir aqui com o nosso debate. Hashtag mídia e o quarto poder para quem estiver tuitando. O risco de me entregar um microfone como esse é que eu posso ser tentado a cantar para você É um perigo. É um verdadeiro perigo. É um risco imenso que vocês estão correndo. Eu ouvi várias vezes. Não, é esse tipo de microfone. Quando o microfone é fixo, eu não chego a tanto. Mas esse microfone imóvel que eu tenho de erguer com a mão direita é realmente uma tentação brutal. E será um... Não sei se ainda não cantarei, mas... Não posso garantir a você. Agora estou me reprimindo. Estou evitando. Estou evitando, mas não sei. Ainda poderá acontecer. Pois é. Não sei. Por hora, titudei. De qualquer maneira, o Paulo Henrique escreveu um livro não somente excelente sobre os pontos de vista, mas muito educativo, muito instrutivo para aqueles que ainda querem praticar o jornalismo honesto. Porque a questão, a meu ver, está exatamente na prática do jornalismo honesto. Não peçam o jornalista para ser objetivo. A objetividade não existe. jornalista é subjetivo até eu depositar uma vírgula sobre uma página ainda a ser tocada, alcançada pela pena dele. Ou pela máquina de escrever, no meu caso. E não me aproximo do computador porque com sua bocarra de onda ele pode me engolir. e deglutir de vez. Muita gente já foi deglutida de vez. A quantidade de pessoas já jantadas alegremente pelo computador é algo realmente impressionante. Pelo computador e pelo telefone celular. hoje multiuso. Uma coisa incrível, é um computador que o sujeito carrega tranquilamente por aí com efeitos nefastos para a inteligência. Uma das razões do envelhecimento global que no Brasil atinge limites inacreditáveis, mas global certamente uma das razões está exatamente no uso do computador. Tanto mais quando transformado em algo que definimos como celular. Portanto, eu não tenho celular e não tenho computador. Nem? Não, câmera fotográfica das velhas. eu acho, sim, acho. Não, isso sim, mas, tudo isso se explica facilmente ao constatar a minha idade provecta, avançadíssima, sou um ancião absolutamente caquético e invadido por uma por uma uma forma de esquecimento de tudo, etc. e tal. Algumas coisas ainda iluminam o meu caminho de vez em quanto. Então, esta de que o jornalismo há de ser honesto e não necessariamente objetivo, aliás, nunca objetivo, é uma das ideias que ainda permanecem na minha cabeça. Em nome disso, eu direi o seguinte, a questão eu aprecio muito a crença que vocês têm em relação ao futuro. E, de minha parte, quero que a cultivem ardorosamente. No entanto, como recomendava Antônio Gramsci, sejam otimistas as nações, mas extremamente pessimistas na inteligência. Isso aqui não vai resolver tão cedo. Não, não vai. E nisso entra também a questão da democratização da mídia nativa. o país mantém de pé a casa grande e a senzala. Elas estão ali, ainda, ao cabo de três séculos e meio de escravidão. As duas entidades que habitaram o nosso passado, na verdade, continuam a habitar o nosso presente. e não sei quando finalmente haverá um acontecimento, surgirá algo, haverá talvez até um milagre para que elas sejam finalmente demolidas, casa grande e senzala. Quando era mais novo, eu dizia há pouco, alguém me entrevistou, com a simpatia de sempre, eu dizia, quando jovem, eu achava que nada se resolve sem sangue na calçada. E vou dizer a vocês uma coisa terrível, sem sangue na calçada não vai se resolver coisíssima alguma. Há uma minoria de pessoas que ainda mantém um certo contato com a razão. essa entidade magnífica que foi transmitida pelo século das luzes, a razão. Mas o país perdeu o senso. E se o mantém alguns, como certamente nós que estamos aqui hoje à noite, a larguíssima maioria do país, não o mantém. Talvez nunca o tenha atingido. Nós estamos vivendo um momento em que a razão só sobrou como um barco furado. Nesse contexto, eu insiro realmente a ideia da democratização da mídia. Essa democratização, de alguma forma, eu a conheci muito bem, porque nos meus flamantes e verdolengos anos 20, eu fui trabalhar na Itália. Saí daqui e fui trabalhar na Itália. Havia ali uma lei que determinava, entre outras situações do seguinte porte. Dono de jornal não podia ser diretor de redação. Por lei, se o jornal mudasse a sua orientação política, declarada inicialmente quando alguém era contratado, se a mudasse, era possível ao contratado demitir-se, recebendo a indenização completa, porque exatamente o jornal tinha mudado de posição política. Isto significa democratizar a imprensa. Isto realmente significa. Entende? O plano do Franklin Martins, louvável de todos os pontos de vista, é, sobretudo, e é isso que é preciso entender, um plano técnico, que diz respeito a todas as inovações que surgiram para a mídia em geral. Mas não toca nesses pontos. E esses pontos são decididos pelo Congresso. Cabe ao Parlamento criar uma lei adequada e o nosso Parlamento jamais a criará. Nós temos de ter a noção disso. É inútil invocar democratização da mídia se o Congresso jamais se disporá a aprová-la. Então, há o... tem que... nós temos que manter um contato com a razão. e a razão que nos ensina isso. A democratização... O que quer dizer a democratização da imprensa? A nossa mídia é o porta-voz da Casa Grande. A nossa mídia é o verdadeiro, como muito bem observa Paulo Henrique Amorim, que escreveu um excelente livro, meu velho fraterno amigo... Não, velho, mas infinitamente mais novo do que eu. se é por isso. Eu sou o veterano dos veteranos. É isso. Ele é veterano. Pode pular essa parte. Aliás, eu vou me demorar um pouco para analisar essa parte. Vou lembrar do tempo em que nós trabalhamos juntos na revista Veja. Isso. Quando se podia dizer que trabalhava na revista Veja. Claro. Com orgulho. Não, claro. É uma solução para censura. Aliás, essa história da censura no Brasil é contada de uma forma hedionda. porque jornais como, por exemplo, a Folha de São Paulo nunca foram censurados. O Globo nem se fale. O Estadão foi censurado simplesmente porque eles estavam com o Lacerda e queriam ficar com o poder. Então, os primos viraram adversários. Não eram todos primos ali. o Estadão é isso que está aí. Já era. É isso que até hoje nós enfim, nós inflige golpes baixos o tempo inteiro para preservar o nosso fígado. Nós devemos deixar de ler essa mídia. Houve tempo em que servia para embrulhar carne. Os açougueiros carcamanos costumavam achar uma graça infinda no Estadão de Domingo porque vinha um calhamaço um cartapácio monumental e eles embrulhavam a carne. Embrulhavam a carne. Entendem? A nossa mídia está abaixo da crítica. Eu venho de duas semanas de férias passadas na Europa. Os jornais de lá exprimem os pontos de vista, as posições políticas de todos os segmentos da sociedade. Há uma variedade imensa de jornais. Você compra aquele que lhe agrada. Aqui não temos remédio. Nós impõem o jornal que temos que ler. E não há outro, porque se você joga no bicho a folha e compra o Estado, é a mesma coisa. Ou compra o Globo, é a mesma coisa. São jornais horrendos, feios, os mais feios do mundo, paginações grotescas, textos mas inacreditávelmente ruins. A lida com o vernáculo é dificílima para esta gente. Eles não sabem escrever, não sabem escrever, eles não sabem escrever, não conhecem a língua. Rapaziada, só faltava o computador, porque agora nem saem da redação mais. não é? Então, a minha recomendação é, sim, aprecio muito o otimismo, o otimismo na ação, não é? Mas, recomendo pessimismo na inteligência. Isso não resolve já. Vai levar muito tempo. muito tempo. Eu creio décadas. E continuo dizendo, sem sangue na calçada não resolve. Obrigado. Eu gostaria só de fazer aqui um comercial do meu livro. É que um dos pontos altos do livro é exatamente a descrição do Mino do processo de censura na imprensa brasileira durante o regime militar. E ele descreveu esse processo enquanto preparava na minha casa uma bacalhoada siciliana. É siciliana? Siciliana. Então, eu recomendo que os amigos leiam esse capítulo e sintam água na boca porque não puderam compartilhar, porque, além de tudo, o Mino é um excelente cozinheiro. precisam de uma reputação do livro, a receita do patrão. É, na segunda edição faremos isso. Eu preciso dizer algo a vocês que tem uma certa graça. Um famoso esquerdista brasileiro chama Paulo Marcum, grande esquerdista brasileiro. Não, como frequentemente são os esquerdistas brasileiros. não, tem esquerdistas brasileiros que são admiráveis. Zuenir Ventura, por exemplo, esse é um esquerdista sublime, sublime. Mas, velho gás, coitado, eu acho que ele não dá para entender o que ele escreve, aí é complicado. Eu costumo dizer que tem uns jornalistas que tomaram porre de Mino Carta, que tentam copiar o estilo do Mino e morrem no meio do caminho. esse é um exemplo. É um exemplo. O Hegel é um exemplo. Pode ser. Pode ser. Não, eu citaria depois um que nunca foi esquerdista. Não, o Juenir é um esquerdista. Não, não, é esquerdista. Mas, mas podemos citar Alberto Diniz, que eu estou vendo ali que tem um admirador do Alberto Diniz. Não, esse nunca foi esquerdista, ele condecorou o almirante Rademacher em praça pública, entende? E é citado como um mestre de jornalismo. É uma besta absoluta. Atribuiu-se o direito de ser o editor de todos os editores. Não é verdade? bom, o que eu ia dizer? Não sei dizer uma coisa engraçada. Pois é, quando eu disse que você, no livro, tem a abacalhoada, siciliana, você começou a falar mal do Paulo Marcum, a receita. Ah, não, a receita, a receita, é isso. Não, não, já recuperei. A receita. O Marcum decidiu escrever um livro sobre Anitta Garibaldi. e teve o prefácio, mereceu o prefácio, de alguém que vocês certamente leram de todas as formas, até com ardor e entusiasmo, diria mesmo, que é Fernando Henrique Cardoso. Vocês leram todos os livros do Fernando Henrique Cardoso? Todos, todos, nenhum escapou porque é fundamental para entender tudo. não é só o Brasil, o mundo, o universo. Então, 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 não, não, chega, você lê uma vez e você não lê mais nada. Shakespeare é ficha. Sim. Sim, sim, sim. Um deles era o Pinocasa, aí o Vinícius perguntou quem é o ovo, Alberto Guini, visto pelo professor Tapu. Mas, lógico. E aí você volta e efetivou. Não, não, estou dizendo os equívocos nativos. Muito bem. Mas, monumentais. Não, mas, eu acredito... E a bacalhoada. Não, espera aí. Não, não, a bacalhoada não darei a receita. Mas, volto ao Marcum. O Marcum escreveu um livro sobre a Anitta Garibaldi. Ele não sabe nada, inclusive sobre a Anitta Garibaldi. O Fernando Henrique fez um belíssimo prefácio para o livro dele. Lá pelas tantas, ele explica o que foram os carbonários, nos quais modestamente eu milito até hoje. Sou um carbonário. Diz o Marcum que os carbonários, assim se chamavam, porque costumavam devorar no almoço e no jantar espaguetes a carbonara. Está escrito. E aí, e aí, vem a nota de Rosapé. Silvio Lancelotti dá a receita do espaguetes a carbonara. Bom, depois dessa, dizer o quê? dizer que estão acompanhando pela transmissão que a Fundação Perseu Abramo está fazendo aqui. E aí, já queria aproveitar e agradecer sempre a parceria da Fundação Perseu Abramo presente aqui na divulgação dos debates que nós promovemos aqui no Barão de Tararé. Chegamos a ter um pico de 1.300 pessoas com uma média de 960 pessoas acompanhando o nosso debate. eis que eis que o computador fora os que estão eis que o computador nos janta, mas também permite que a gente possa chegar a esse número de pessoas com esse debate aqui fora os do Conversa Fiada, que depois a gente divulga quantos foram. antes de passar para a Laura aqui imediatamente, só fazer um breve comentário, que não é a primeira vez que eu participo de debate com o Mino, acho que já tivemos umas duas vezes, uma no Largo de São Francisco, e ele sempre diz isso. Tem que ser pessimista na análise e mais otimista na ação. Mas queria registrar que eu acho que, apesar de todo esse ceticismo, o Mino é uma das pessoas que mais pratica a luta pela democratização da comunicação, fazendo um jornalismo sério, provocando debates importantes na sociedade, porque o que nos falta é o contraponto, é a possibilidade de ter o contraditório nos meios de comunicação, e fazer isso é, na prática, garantir e lutar pela diversidade e pluralidade, que é a luta que nós temos que enfrentar, que não é fácil, é gigantesca, mas que, um pouquinho por dia, a gente chega lá. Boa noite, gente. Bom, estou aqui, jovem que sou, no meio dessa mesa Provecta. Pelo amor de Deus. Estamos todos na mesa. A gente é livre para a média. A mim caberá a estupidez juvenil de pegar e ter fé no futuro e esperança nesse momento. E eu acho que esse livro que o Paulo está soltando é demais, é uma contribuição assim, é imprescindível mesmo para uma geração inteira de pessoas que estão chegando agora e com uma terrível de lutar. E eu acho mesmo que a gente está num momento muito bacana, muito interessante, muito inteligente, de gente que está disposto mesmo a afrontar esse monopólio. e tal. E eu acho que a gente está vendo as provas de que essa torre, essa cidadela da mídia corporativa está ficando, está ficando, está ficando, está sentindo que tem alguma coisa nova chegando. quando eu vi aquela torcida do Santos, não por acaso do Santos, gritando fora a Rede Globo em uníssono a ponto de ter vazado nos áudios e tal, da transmissão ao vivo do jogo, não é a troca de nada, isso há algum tempo atrás era impensável, não existiria, não aconteceria. quando a gente viu em 2013 a luta pelo passe, pelo aumento zero da tarifa, a gente viu o questionamento aberto da mídia corporativa e tal, em todos os sentidos, a gente às vezes até de maneira questionável, mas a gente viu isso acontecendo e a gente viu a emergência com tudo que é complicado, a gente viu a emergência de uma narrativa que não se conformava com o que estava sendo expresso nas mídias tradicionais. Então, a gente viu um monte de gente com essa ferramenta do demônio aqui, narrando a violência policial como nunca se tinha visto e é assim que está acontecendo hoje e que, pela primeira vez em milhares de anos, as mortes dos pobres, dos pretos, dos periféricos, não são mais só estatísticas, que é o que sempre foram. A morte dos pretos, pobres e periféricos hoje tem nome, tem sobrenome, tem história, tem... Quem foi que lembrou o nome do Amarildo? Não foi a TV Globo, obviamente que não foi, foi o WhatsApp, que pegou e ficou divulgando para todo mundo, cadê o Amarildo? E eles tiveram que ir atrás. Então, essa tecnologia está possibilitando uma visibilização do que estava oculto, que é exatamente isso que o Paulo falou, esse lema básico que é importante ocultar, mas está permitindo uma visibilização de uma gente que nunca se viu e que hoje está podendo se ver. Significa que não precisa ser feita mais a democratização da mídia porque isso já está feito, não, obviamente que não. Mas o fato de você ter hoje uma mídia que expõe claramente aquilo que a outra mídia não revela, atualiza a questão da necessária democratização da mídia. Uma vez, o Guilherme Boulos, ele quis explicar o que a gente estava fazendo para a gente mesmo, achei legal porque ele veio explicar qual era a natureza do nosso trabalho. e ele falou que, quando surgiram os primeiros movimentos de moradia, eram movimentos que falavam da reforma urbana e tal, não sei o quê. De repente, chegaram umas pessoas e começaram a ocupar os prédios vazios. E aí chegaram umas pessoas e falaram assim, mas vocês estão ocupando os prédios vazios, então vocês já estão dando o de barato que está feita a reforma urbana. Eu falei, não, isso aqui é a plataforma na vida real para lutar mais ainda pela reforma urbana. E é assim que hoje a gente tem na cidade de São Paulo centenas e centenas e centenas de ocupações que estão, na prática, organizando os pobres, os excluídos e tal. O que nós estamos fazendo hoje é isso, quer dizer, o que nós estamos fazendo hoje é mostrando aquilo que os jornais não querem cobrir. Um exemplo disso, e eu acho que recentíssimo e é muito emocionante mesmo, é o exemplo da luta dos estudantes das escolas públicas de São Paulo em defesa das suas escolas. Eu fico francamente emocionada por isso, porque eu estudei escola pública e o amor daquelas crianças pelas suas escolas é uma coisa que a mídia tradicional sempre negou, porque sempre quis dizer que os pobres não gostavam das escolas, que eles só iam para as escolas para fazer o sambas, para fazer a capoeira, para fazer tudo aquilo que não era escola, porque se fosse menos escola e mais capoeira, aqui tudo bem. Então, portanto, podia fechar, podia fechar. O Alckmin acreditou nessa besteira e pegou e se pôs a fechar a escola num momento exato que está em tramitação a questão da redução da maioridade penal. E o que está acontecendo hoje é que crianças, adolescentes de 15, 16, de 14, de 13 anos estão indo para as ruas em cima da seguinte bandeira, mais escolas, menos prisões. É um movimento lindo, é um movimento emocionante, é um movimento absolutamente espontâneo, embora tenha a presença das entidades tradicionais de estudantes, como a UMES, a UBS e tal, mas é um movimento que está pipocando em todos os lugares e que a mídia tradicional simplesmente não cobre, simplesmente ignora, simplesmente sumiu com isso. Como sumiu com a greve dos professores, a greve de mais de 90 dias que os professores fizeram? O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, os jornalistas livres que saíram para cobrir o ato que a direita ia fazer no dia 15 de março, só para a última coisa que eu vou falar, no dia 15 de março, a gente viu a mobilização que a Rede Globo estava fazendo para dar para aquele ato do dia 15 de março a cara de que aquilo lá era a reedição da campanha das diretas já. e, como nós somos jornalistas, ficamos sabendo que todas as folgas da Globo News tinham sido canceladas para que todos os jornalistas da Rede Globo pudessem participar daquele momento épico de reedição da campanha das diretas já e de campanha pelo impeachment, na vã esperança de que aquilo lá empolgasse como empolgou a campanha pelo impeachment do Collor. E nós pegamos, nos organizamos naquele dia, reunimos um monte de louco e falamos, nós vamos para a rua fazer a gente, com o uso dessa porcaria aqui, a cobertura desse negócio. Foi incrível, porque a Globo cobria os atos, todo mundo viu os atos de cima, eram helicópteros, drones, de cima dos prédios, de cima dos carros alegóricos e tal. E era tão estranho porque eles só mostravam aquelas multidões ali. Como a gente não tinha drone, não tinha helicóptero e tal, nós pegamos e fomos a pé, fizemos aquilo que o jornalismo sempre fez, que foi entrar e conversar. Quando a gente viu, a gente encontrou torturador lá dentro, o Carlos Augusto Metralha, a gente encontrou, enfim, e aí nós pudemos mostrar um negócio que era uma barbaridade, era uma aberração. A grande luta pela democracia que estava sendo, que eles queriam vender, na verdade, era um bando de tarados pedindo intervenção militar já, musculosos, com roupas de camuflagem, gritando, enfim, tudo quanto é abominação. E foi muito bacana, porque gravando e mostrando isso, naquele dia, daquelas manifestações, a nossa página do Facebook, que tinha acabado de nascer, tinha nascido dois dias antes, chegou a alcançar três milhões de pessoas. Uma enormidade. E por quê? Porque no Brasil, o cara que votou na Dilma, ele não tem para onde correr, a verdade é essa. Então, o que aconteceu? Para a nossa surpresa, um mandou para o outro, que 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 mandou para o outro, e, no fim, se formou uma rede imensa de pessoas que estavam, o tempo inteiro, percorrendo aquela página para ver o que é que a gente estava contando daquelas manifestações. O que está acontecendo agora é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, como a mídia não cobre a greve dos professores, não cobre a greve desses protestos da escola pública, a crise hídrica, como não cobre a questão de direitos humanos, como não cobre nada disso, o que está acontecendo é o seguinte, a gente está cobrindo e as pessoas vão, uma recomendando para a outra, recomendando para a outra, recomendando para a outra, recomendando para a outra. Bom, nós estamos nesse momento, nessa luta, que é a luta, pegar e falar o seguinte, e existe gente que pensa diferente, existe gente que está disposta. Eu estou otimista, porque eu me lembro que, quando teve a edição do debate do Collor contra o Lula, que o Paulo conta também aí, bastou um dia, meio-dia, para eles derrubarem o Lula. O jornal hoje deu a edição mais ou menos, aí o Jornal Nacional deu a edição podre, e o Lula foi para o Beleléu, bastou meio-dia. No entanto, nós estamos agora, há 12 anos, com eles todos os dias, martelando, 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 que nós somos criminosos, que o governo é criminoso, é bandido, é ladrão, é isso e aquilo, e eles ainda não conseguiram o resultado que eles almejavam. 12 anos de ataques todos os dias. Então, eu acho que a Cidadela está tremendo, e eu acho que a gente, e o Paulo, por exemplo, é um cara que, no Conversa Fiada, o tempo inteiro está comemorando as taxas negativas do Jornal Nacional e tal. E nós... Noticiando objetivamente. Noticiando objetivamente. E nós, objetivamente, comemoramos. comemoramos, velho, velho, velho. Então, isso aí, até um tempo atrás, era impensável. Eu talvez seja obrigado a publicar um post amanhã com uma informação que eu obtive hoje, que a receita publicitária da Globo, nesse ano, até setembro, caiu 15%, e que só de direitos, direitos esportivos, referentes à Olimpíada, Copa do Mundo da Rússia, Copa do Mundo do Qatar, e Fórmula 1, ela deve um bilhão de dólares. Com o dólar a quatro reais, é uma perspectiva... É uma perspectiva alviçareira. Então, é isso. Eu acho que a gente tem... Eu acho, francamente falando, acho que a luta é árdua, mas eu acho que a gente tem motivo para... Eu acho que nunca ficou tão claro que eles têm os pés de barro mesmo e que alguma coisa precisa ser feita, e a democracia da mídia é um grande caminho. Obrigada. Eu, até hoje, não entendi o que quer dizer a democratização da mídia. Eu não entendi. Nós temos de pensar na democratização do Brasil, que não é uma democracia. A democratização da mídia é automática num país democrático. Nós não somos um país democrático. E o PT, no poder, portanto, se como os outros. Nós temos de considerar tudo aquilo que tem de ser considerado. Não podemos nos iludir o tempo inteiro. E, sim, existe gente magnífica que está resistindo à sua maneira, à sua forma, como lhe é possível. mas é uma minoria exígua. Exígua. Se não fosse, a Carta Capital venderia milhões de cópias. Desculpem. É isso. Nós somos o que somos. Nós somos uma minoria resistente, louvável, heróica, posso até dizer, mas somos uma minoria, mas somos uma minoria, inexoravelmente uma minoria, e não temos hoje a menor condição de alterar uma situação sedimentada. Nós temos que encarar isso com clareza. Continuar lutando, se esforçando, se empenhando. o senso de humor, mas o senso de humor, inclusive, é fundamental, gente, senso de humor. E o apelo à razão, à lógica. Não podemos nos abandonar à ilusão. Embora o humor seja perigoso, seja traiçoeiro, você tinha um amigo que falava sobre isso. Sim, isso era o Fauro. O Fauro me dizia, não exagere em ironia, porque eles vão achar que você está falando sério. Eu gostaria de encerrar essa minha modesta participação aqui nesse evento, lembrando o seguinte. Desde a eleição, da reeleição da presidenta Dilma, em novembro, instalou-se no país um ambiente de golpe de Estado. Um golpe de Estado que acabou se materializando com duas tentativas de tomar o mandato dela através de um julgamento das chamadas pedaladas fiscais no TCU e depois o julgamento das contas delas no Tribunal Superior Eleitoral. O que aconteceu, segundo o blog Conversa Fiada, foi o chamado rolezinho do golpe. O rolezinho do golpe consistia no seguinte. O Gilmar Mendes conversava com as colunistas da Folha, que conversavam com os colunistas do Globo, que conversavam com o Nardes, esse grande ministro do Tribunal das Contas, que conversavam com a Aé Sinho, que conversavam com o Carlos Sampaio, que conversavam com o Mendonça Filho, que conversavam com o Rodrigo Maia, que conversavam com o Paulzinho da Força, que eu chamo no meu blog de Paulzinho do Dantas, porque ele, na verdade, é empregado do Daniel Dantas. Eles faziam um rolezinho, eles saíam pela imprensa e pela mídia criando um golpe de Estado que era alimentado todo dia pela imprensa, pelo PIG, por essa mídia nativa, como diz o Mino. A revista Piauí, considerada uma revista para intelectuais, para pensadores, para filósofos, talvez, fez um seminário sobre mídia e chamou o Daniel Dantas, que é um criminoso que não pode sair do Brasil, senão será preso. como esse Del Nero. Del Nero. Del Nero. E os filhos do Roberto Marinho que correm esse evento. Que também. Entendeu? Não. Chamaram e foi aplaudido. De pé. De pé. Aplaudido de pé. O Daniel Dantas foi aplaudido. Daniel Dantas. Foi, foi. A revista Piauí. A revista Piauí. Então, só para concluir, eu diria... Que vergonha. Eu diria. Acontece que esse rolezinho, o rolezinho do golpe foi adquirindo força, foi adquirindo força, foi adquirindo força, e ele se resumia, nada mais, nada menos, agora se percebe, a uma trapaça regimental. Era apenas uma trapaça regimental. Eles transformavam o rito do impedimento de um presidente da República num rito que exige dois terços com votação aberta na Câmara e no Senado numa votação de um recurso para a abertura do impeachment que exigia apenas maioria simples o que poderia acontecer na calada da noite. Então, às quatro horas da manhã, o Cunha convocava uma reunião, o PSDB entrava com o recurso e aprovava o impeachment da Tio, mas quatro horas da manhã com voto de três ou quatro gatos pingados, três contra dois e estava aprovado o impeachment. O Paulo Henrique esquece que temos grandes juristas atrás do pedido de impeachment. Claro. Grandes juristas, como Bicudo, como Miguel Real, Miguel Real e Júnior. Esses são juristas. Luminários, Luminários. Os jornais falam os grandes juristas. É, Luminários. É uma coisa inacreditável, gente. Aí estava criado o ambiente do impeachment. Ela ia ser impedida. Aí o Vadir Damus, que foi presidente da UAB do Rio e agora o Lula deu um jeito dele entrar como deputado federal, porque na bancada do PT não tinha nenhum advogado. Botou o Vadir Damus lá, o Paulo Teixeira entrou aqui, eles entraram com dois, duas, dois pedidos de esclarecimento no Supremo. Um caiu na mão do Teori, outro caiu na mão da Rosa Weber. E os dois disseram o seguinte, mas a Constituição exige quórum de dois terços. Não me chateiem. E a Rosa Weber disse para o Eduardo Cunha, você não pode mexer nesse troço. Não te meta com isso, porque isso está na Constituição. E acabou. Não vai ter golpe nenhum. Porque eles não têm dois terços em votação aberta. Não tem dois terços. Tudo que foi feito até agora, nada mais era do que um rolezinho entre os colunistas da Folha, os colunistas do Globo, os colunistas do Estadão, da Veja, e mais o Gilmar, e mais a TV Globo. Era só isso. Esse barulho todo era um rolezinho. a Folha falava para o Globo, o Globo falava para a Folha, que falava para o Gilmar, que falava para o Aresinho, que falava para o Carlos Sampaio, e criava uma onda de impeachment. Não havia nada. Era uma trapacinha regimental da Uni. Na Uni se fazia isso. Na UBS. Era na UBS. Trapaça da UBS. Deixa, vai empurrando, empurrando, vamos votar isso de madrugada com o voto de maioria simples. Era só isso o golpe. Eles achavam que ninguém ia ver. É isso. Ninguém mandou sentar na cadeira da Fátima Bernardo. Bom, gente, vamos abrir um pouco duas rodadas de cinco. Tem que abrir aqui um pouquinho, só um pouquinho. Quem quiser um pouquinho, um pocão aqui. Cinco. Enio, companheiro, seu nome? Ricardo. Vamos lá. Hildo. Vamos lá. Eu tenho que levar lá no Enio. Espera aí. Acho que não vai alcançar, Enio. Oi? Dois minutinhos. Dois minutinhos. Espera aí. Tem que ver a câmera. Alcança. É que não está gravando. eu vou seguir o protocolo de debates do PIG e vou fazer a minha pergunta ao jornalista Paulo Henrique Amorim com comentários de Minucarta. senhor Paulo Henrique Amorim, o senhor acha que com a chegada do PDT de Brizola ao Ministério das Comunicações finalmente será aprovado o marco, nem que seja com o nome de Roberto Regulatório da Mídia em homenagem a Roberto Marinho e Roberto Tivita? Era essa a minha pergunta. Vou responder logo. Vou ficar com o calor da hora. Olá, boa noite a todas as pessoas. Meu nome é Ricardo Voz, sou estudante de comunicação, estou aqui representando a Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação, a Enecos. Primeiramente, saudar essa mesa e dizer que traz uma elucidação muito grande para nós militantes. Principalmente, fico pensando, aqui refletindo, várias questões. Vocês tocam muitas das coisas, eu venho da quebrada, sou negro, enfim. Então, a gente fazer comunicação, a gente faz todo dia, mas tomar essa grande mídia e aí pensar uma democratização periférica mesmo, ou que vá aos centros, isso é difícil. Então, eu queria que vocês aprofundassem um pouco mais de falar da democratização, chegando também, sei que pelas redes também tem sido possível, mas tentar recuperar um pouco da nossa formação, que a precariedade hoje também dos currículos, dos comunicadores, estão tão lixo, acho que digo isso, até da universidade a qual estou me formando, mas também como a gente recuperar o jornalismo, o jornalismo, eu venho me perguntando, sindical, porque hoje a gente perdeu muito disso, do que é trabalho de base. Então, eu queria que vocês falassem um pouco desse contexto. Boa noite a todos. Meu nome é Silvio, eu sou sociólogo, professor, mas eu não sou igual àquele ex-sociólogo que foi presidente da República um dia. Queria parabenizar o seu livro, eu já comprei ele, viu, na literaria, e eu assisto muito, sou assinante da Carta Capital, e eu queria um comentário seu a respeito do problema do monopólio da imprensa, mas particularmente o fato de que todos os grandes órgãos de imprensa no Brasil são filhos da ditadura militar. Todos aqueles que não concordaram com a ditadura, como, por exemplo, a Última Hora, eles foram fechados e destruídos. O caso da TV Tupi, da TV Excelsior, da Última Hora, e até a Record, que chegou a ficar quase desaparecendo quando o bispo comprou ela do Silvio Santos. Mas eles destruíram todos os canais de televisão anterior para criar um projeto de televisão da ditadura, um projeto da CIA para o Brasil, que era um projeto de uma intervenção americana no Brasil, um entulho autoritário que existe até hoje, que é a Globo, mas todos os outros também são filhos da ditadura. O Silvio Santos, a Bandeirantes, todos eles ganharam da ditadura militar e a gente não conseguiu alterar isso até hoje. Quer dizer, além de a gente ter o problema do monopólio, o monopólio é fruto dessa política e essa política gerou o monopólio. A gente está num beco sem saída sobre essa questão, a menos que a gente tenha uma boa reforma política. E eu queria fazer uma provocação para o Minucarta, que eu leio a sua revista faz tempo. A crítica que você faz ao fato de que o PT se tornou igual a todos, eu tenho uma certa preocupação no sentido de que, se o PT é igual a todos, a gente não tem quem votar. Eu não sei se estou exagerando, mas eu acho que, apesar dos pesares, o programa social do PT, o problema político do PT, a herança que ele tem de tempos anteriores, ainda é um forte elemento de manutenção de uma política pública e social. E eu gostaria que você comentasse isso, para a gente não cair na mesmice de que se estão todos iguais, o que fazer? Obrigado. vocês querem responder rapidinho? Eu prefiro a idade avançada. primeiro é do senhor de chapéu, que quer um comentário meu sobre o seu... É, não, ele quer um comentário à minha resposta. Certo, então vamos lá. É, então primeiro eu tenho que responder. A minha resposta é a seguinte, a ida de um deputado do PDT para o Ministério das Comunicações não vai mudar nada, porque, como eu costumo dizer lá no Conversa Afiada, ele já foi devidamente Bernardizado. O Mino Carta, na Carta Capital, chamava o Paulo Bernardo de Bernardo Plim Plim. e eu quero lembrar que os ministros das Comunicações dos governos do PT foram Miro Teixeira, da mais irrestrita confiança da família Marinho e advogado da Globo. Eunice Oliveira, o meu colega da TV Globo em Nova Iorque, Hélio Costa. E o Paulo Bernardo, que deu uma entrevista à vez, esculhambando o PT porque queria uma lei de meios. Então, esse novo ministro já foi Bernardizado. Ele já foi o Rio Jordão e foi batizado pelo Paulo Bernardo. Comentário. Comentário é que você disse tudo. Disse tudo. Quer dizer, não... Tem aí essa história do PT igual... Não, mas isso... Tem uma pergunta intermediária que eu não entendi direito onde é que estava a pergunta. porque me parecia uma peroração imprópria. Sobre os custos de comunicação. Hein? Para a qualidade dos custos de comunicação. Não, olha, eu continuo, insisto nesse ponto. Eu não... Até agora, não entendi o que se pretende quando se fala em democratização da mídia nativa. é claro que deveria haver uma lei desrespeito ao monopólio e ao oligopólio. Isso sim, como está na Constituição. Era só dar seguimento e partir para a prática. coisa que não acontece exatamente porque a mídia é muito importante. O governo gosta da mídia. Eles adoram dar uma entrevista para a Globo. Gente, é isso. E isso tem a ver também com a resposta a quem fala que o PT, etc., etc., etc. Olha, eu, modestamente, já fui acusado de ter descoberto Lula, o metalúrgico. Eu fiz a primeira entrevista, a primeira capa sobre Lula em fevereiro de 1978 e somos muito amigos e a gente se encontra com grande frequência. Grande. Almoçamos, eventualmente jantamos, etc., etc. O PT no poder portou-se miseravelmente mal. E a gente tem que saber disso, tem que entender a sacrossanta verdade factual, como diria Ana Arendt. Essa é a verdade factual. E o Lula chorou à beira do ataúde do Roberto Marinho chorou, chorou. Ele tinha assumido há pouco tempo. Eles gostam de dar entrevista para a Globo. Eu acho que o Lula está percebendo agora quais são certas diferenças, mas só agora, acuado, esquecido, vilipendiado, injustamente, porque o Lula fez o melhor governo que o Brasil já teve, independentemente do PT. eu estive com o Lula na noite, numa noite de novembro ou fim de outubro de 65. O caso do Mensalão estava em pleno desenvolvimento. E eu não tenho dúvida... 2005. 2005. Eu disse o quê? Você não avisei, estou completamente esclerosado. Não, não é que eu... Não, digam que eu não avisei. Então, ele me chamou a Brasília, jantamos juntos na Granja do Torto e quando eu cheguei... Não, razoavelmente. Quando eu cheguei, ele estava jogando o Robamontes com a Marisa. Marisa! Marisa! Estava com a Marisa jogando o Robamontes. Entende? Então, não estava tomando pinga com o Cambuci. Devo avisar vocês. Porque, nos tempos idos, ele tomava pinga com o Cambuci. Mas, mas, enfim. E eu não tenho dúvida do que ele me disse. Era a sacrosanta verdade. Ele me disse, olha, olha onde se meteram essa gente, mas olha, quanta besteira que eles fizeram, referiu-se a Delúvio e companhia, evidentemente. E eu não tenho dúvida de que ele estava dizendo a verdade. Porque, às vezes, o Lula se omite, deixa que a turma faça as coisas e aí é pego de surpresa. Agora, o PT é o PT, gente. O PT é o PT. Essa gente, essa história, essa história, quer dizer, pior de tudo, são os tucanos, porque eles roubaram muito mais que o PT. Mas roubaram todos. Vamos admitir isso. Vamos olhar as coisas como elas são. Eu sou um jornalista prezo, repito, a verdade factual. Não é a verdade que cada um carrega na cabeça e que é sempre discutível. É a verdade factual, a verdade dos factos. Esse é um copo. Eu estou tomando cerveja da Brahma. É isso. Essa que é a verdade factual. Para completar a pergunta, responder a pergunta daquele nosso amigo sociólogo, eu gostaria de dizer que no meu livro, na página 85, tem o capítulo Golpe Civil Militar contra Excélsior. Todas as emissoras, com exceção da Excélsior, trabalhavam para Depor Jango. O dono da Excélsior, Mário Wallace Simonsen, era proprietário da Comal, então a maior empresa exportadora de café do mundo, da Paner, companhia de aviação que fazia concorrência a Varig e do Banco Noroeste. A destruição de Wallace, da Excélsior, da Paner e da Comal é um dos mais sinistros frutos da associação de militares com empresários direitistas, como Chateaubriand, Rubemberta da Varig e Otávio Frias de Oliveira da Folha. Políticos de extrema direita, como Hebert Levy e Carlos Lacerda, e da UDN e do capital estrangeiro, o grupo americano Rockefeller, da ESSO e do Banco Chase Manatta. Eu só queria falar sobre o Ricardo, que perguntou sobre os cursos de jornalismo. Eu, na verdade, não entendo muito de curso de jornalismo porque não estudei jornalismo, fiz física e ciências sociais. Percebe-se. Percebe-se. Mas, sobre a questão do jornalismo de periferia e tal, eu acho que é uma coisa incrível o que está acontecendo hoje. A gente tem, segundo o levantamento do Ministério da Cultura, porque, por incrível que pareça, quem trata mais sobre a democratização da mídia hoje é o Ministério da Cultura, mais do que o Ministério das Comunicações, por incrível que pareça. Segundo o levantamento do Ministério da Cultura, hoje, existem no Brasil nada mais, nada menos que 90 mil coletivos de mídia independente funcionando em ação. O que eu acho que é muito, é um potencial gigantesco, porque esses caras estão nas quebradas, eles estão nas comunidades, eles estão, eles estão em todos os lugares, todos os lugares. O problema é o seguinte, o que a gente tem que fazer é achar um jeito de essas pessoas falarem com o mundo e não só com as suas comunidades. O desafio é sair do gueto e tudo o que a mídia tradicional quer fazer é confinar todo mundo ao gueto mesmo. Por isso, eu acho que a questão das redes é tão importante, entendeu? Quer dizer, eu estou falando isso porque, quando a gente fez, agora, na campanha da redução da maioridade penal, a gente se deparou com a seguinte situação, um dia teve um debate sobre a redução da maioridade penal no Largo São Francisco, lá fomos nós. Quando nós olhamos a mesa, tinha cinco pessoas na mesa e 200 pessoas na plateia. No dia seguinte, teve um outro debate que foi na quadra dos sindicatos bancários, tinha as mesmas cinco pessoas e as mesmas 200 na plateia. No outro dia, teve um debate na ação educativa, mesmo as cinco e as mesmas 200. Ou seja, a gente estava convencendo nós mesmos da necessidade de não se fazer a redução da maioridade penal. O que eu estou falando é o que a gente viu ali é que precisava, que a gente estava, primeiro, falando só para os convertidos, e, portanto, era preciso falar para fora. E é, então, esse entrecruzamento das redes, então, é a rede do hip hop, falando com a rede do funk, falando com a rede contra o genocídio da população negra, falando com a rede de direitos humanos, essas redes todas se entrecruzando, é aí que vai sair a nova, essa mídia que respeita a diversidade. Portanto, eu acho que o segredo não é o que a gente produz, mas é o como a gente se relaciona. Eu estou achando tudo muito bom, tudo muito bem, viu, Miro, Renato? Mas eu gostaria de vender os livros. Não, eu vim aqui para isso. Pois é. Não, ele vai vender os livros agora. falando, e digo o que é bom, não tem. Eu queria... Não, não, eu queria... Para um esclerosado... Para um esclerosado... Para um esclerosado, as coisas afloram subitamente, não é? Então, eu estou querendo dizer algumas palavras ainda muito rápidas, muito rápidas. Em primeiro lugar, eu acho sinceramente que a minha expectativa, antes que o sangue corra nas calçadas, é que haja algo que torna a situação mais, como direi, digerível, que as coisas se aplaquem um tanto, embora a crise seja totalmente verdadeira. crise econômica é real, o país é um exportador de commodities, 65 mil pessoas morrem assassinadas todos os anos, então, o país é precário e não tem democracia. Mas a minha esperança é que Lula volte ao poder. acho que o PT falhou de uma forma claríssima, mas, de resto, Carta Capital, seu amigo Ricardo, Ricardo, o sociólogo, o amigo, é? Silvio, sociólogo Silvio, é leitor da Carta Capital, ele sabe, nós apoiamos primeira candidatura, segunda candidatura do Lula, primeira candidatura da Dilma, segunda candidatura da Dilma, a Dilma cometeu um estelionato eleitoral, assumiu o governo e chamou um rapaz que não passa de um contador, que se chama Joaquim Levy, e que o Lula chama de letra vencida, muito bem, mantém um ministro da justiça que é um absoluto idiota, um petista chamado Cardoso, é um cretinão de porte incomensurável. Sendo generoso. Sendo generoso. Sendo generoso, porque ele advogou para o Daniel Dante. É isso, entre outras coisas. Então, esse é o PT. Agora, eu tenho a convicção que a única chance no médio prazo que o país tem é a volta do Lula, o único líder popular brasileiro, único ao poder. Renatinha, agora, então, vamos comprar livro, não é? Hã? 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 Por favor, Paulo Henrique, em algum momento houve uma possibilidade de alguém nesse país poder comprar um canal da televisão? Porque um camelô comprou e um pastor da pior qualidade também comprou um canal. não há ninguém neste país capaz de comprar um canal de televisão, Paulo? Tentar ser rápido aqui. Serei rápido. primeiro, quero dizer da minha grande satisfação de estar aqui na presença do Mino, que sempre foi assim o meu exemplo. Eu me formei desde antes de pensar e fazer jornalismo. Eu já seguia o Mino onde ele estivesse, sendo editor. Eu seguia o Mino e trocava de assinatura de revista atrás dele pelo brilhantismo dos textos, da clareza e a... enfim, a capacidade jornalística. Eu sempre me inspirei depois de ser jornalista. Quem sabe um dia eu chego perto. Mas eu queria colocar uma coisa bem objetiva também agora, que é a questão da mídia. A primeira vez que eu fui a Venezuela foi logo depois daquela primeira tentativa de golpe, aquela que derrubaram o Chaves, prenderam e depois o povo foi para a rua e colocou ele de volta. E eu, a primeira, cheguei e liguei a TV no hotel e fiquei impressionado com o que era o ataque de todas as TVs a qualquer hora do dia, desde o Jornal das Seis até a Ana Maria Braga ou no Todos até o Jornal da Noite. Era Paulo Chaves, o louco, o presidente era chamado de louco por todas as TVs de tudo que é jeito. Era quase como uma veja, mas todas as TVs. Bom, e o recente tinha havido um relevante popular que conseguiu reconduzir o Chaves ao poder e derrotar os golpistas. Depois voltei lá, voltamos para a cobertura da última eleição do Chaves e vimos o avanço político de politização do povo e a mídia continuava igual. Então, o que eu pergunto, conversando com companheiros de mídia de lá, como é que acontece isso, essa mídia martelando o tempo inteiro, como é que se consegue o povo vencer isso? Ele falou que a mentira fica tão explícita em um determinado ponto que ela fica de lado. O povo não liga mais para aquilo ali, até assiste a novela, assiste não sei o que, mas não liga mais para a notícia, fica imune. Eu pergunto, eu sou um pessimista também na análise, em que ponto o Brasil está disso? Porque hoje a nossa mídia está chegando a um ponto muito parecido com aquilo que eu vi na Venezuela. Muito parecido, está exagerada no ataque. Será que nós estamos chegando, estamos quase chegando nesse ponto do povo ficar vacinado? rapidinho, só mais dois. Oi, eu sou o Luciano Martins e queria dizer o seguinte, eu deixei o Observatório da Imprensa no dia 30 de junho porque compreendi que não havia mais objeto de análise, não havia mais o que analisar. Depois de oito anos analisando os jornais todos os dias úteis, sem férias, um mês de férias apenas em todos esses oito anos, eu só não trabalhava no dia 25 de dezembro e no dia 1º de janeiro. A partir do dia 1º de julho eu parei de ler os jornais diários. Continuo chegando na minha casa, embora eu não pague mais a assinatura. E quero dizer para vocês o seguinte, o Mino tem razão, a minha compreensão da política, da economia e das circunstâncias sociais do Brasil aumentou exponencialmente. Eu entendo muito mais o Brasil depois que eu parei de ler o noticiário fragmentado dos jornais e parei de assistir os telejornais da Globo e principalmente aqueles da TV Cultura. Então, eu queria dar esse depoimento para vocês, porque se a gente fica obcecado pelo dia a dia da imprensa, você não compreende a realidade, perde a noção do que é objetivamente a verdade factual. Eu queria, a minha pergunta não é... Eu estou em uma quarentena de jornalismo, estou terminando dois livros e para escrever um romance você precisa abandonar a linguagem do jornalismo, eu não consigo escrever as duas coisas. E, além disso, eu prometi para a minha mulher que até o fim do ano eu não trabalho. vou ao cinema na sessão da tarde, etc. Coisa que eu aprivei, aprivei a família durante muitos anos da minha companhia que já não é muito agradável. Eu sou pessoalmente muito chato, muito chato. Então, eu pretendo voltar a fazer alguma coisa em dezembro ou janeiro. Estamos aqui articulando uma outra... Mas eu não tenho pergunta para fazer porque o que vocês disseram é tudo o que precisa ser dito. A sociedade brasileira não é a sociedade democrática. Ontem, eu estava conversando com um colega que é do Instituto Lula e ele falou olha o que você diria com uma estratégia de comunicação. Você que foi assessor de comunicação, foi diretor de empresa de comunicação, você foi assessor de empresa e tal, em relação à grande imprensa. Eu falei a minha recomendação é ignore. Não leia. E se, por acaso, um palteiro, um repórter de um desses jornais telefonar para vocês, entulhe o cara de press release, porque a única coisa que eles comem e digerem é press release. Não tem pergunta nenhuma para fazer, só esse testemunho. Eu queria abrir a fila porque tenho que ir embora. Posso? Obrigada, Luciano. Boa noite. Enquanto o Luciano pega a assinatura ali, é o seguinte, tem uma coisa muito interessante, quem levou a fama dos golpes das tramóias, todas, foi o Carlos Lacerda, mas a gente se esquece, digamos, do grande cara que difundiu o DNA midiático que temos hoje, que é o Assis Chateaubriand. Como vocês estão, justamente, com uma ponte histórica aqui, com um decano na mesa, o vice-decano e uma jovem... Eu estou pegando aquela perspectiva. Não, sim, aquela perspectiva, uma jovem. O quanto de DNA do Assis Chateaubriand em chantagem ainda espalhado pela mídia? Só para rapidamente dizer, chegamos a 1.600 online acompanhando o nosso debate e aproveitar os 1.600 que estão online e fazer a propaganda do livro do Paulo Henrique Amorim, O Quarto Poder, comprem nas livrarias, quem está aqui, compre aqui, e fazer a segunda propaganda. Procurem no site do FNDC, www.fndc.org.br, as atividades da Semana de Luta pela Democratização da Comunicação que estão acontecendo em todo o Brasil. Lá no site vai ter por estado o que está acontecendo de hoje até o dia 23 de outubro. E dizer que, entre a nossa agenda de luta, nós estamos lutando pelo fortalecimento da comunicação pública, pelo fim da criminalização das rádios comunitárias, por mais transparências nas concessões de rádio e televisão, para que a gente impeça que políticos sejam concessionários de rádio e televisão, pela universalização do acesso à banda larga, pela garantia da neutralidade de rede no marco civil da internet, e uma série de lutas pela democratização da distribuição das verbas publicitárias para as emissoras de rádio e televisão, e também para a mídia alternativa, porque esses são os instrumentos e a nossa luta para tentar tornar a nossa sociedade de fato um pouco mais democrática. Só uma pergunta. Não, não é pergunta, não. É rapidinho. Eu acho que é um debate riquíssimo, super plural, aqui tem muita pluralidade. Agradecer a todo mundo. Eu queria só fazer três registros básicos. Primeiro, sugerir a todo mundo que está aqui presente para fortalecer essa belíssima experiência dos jornalistas livres. Isso é uma belíssima experiência. Está fazendo um trabalho bonito. quem quiser acompanhar, quem quiser acompanhar essa revolta dos estudantes contra o fim das escolas em São Paulo, jornalistas livres estão fazendo tudo o que está rolando de movimentos contra-hegemônicos na sociedade brasileira, os jornalistas livres com garra, com muita combatividade estão fazendo. Então, um elogio especial aos jornalistas livres, um elogio especial à Laura. Um elogio especial à Laura. Segundo, eu li o livro do Paulo no boneco. Eu li o livro no boneco. O livro é delicioso. O livro é muito bem escrito. E o livro, para entender o que é a mídia brasileira, tem que ser lido. Devia ser obrigatório nas faculdades brasileiras. Obrigatório nas faculdades brasileiras. Então, comprem e divulguem o livro. E queria fazer uma observação. O nome desse centro tem muito a ver com essa figura. Tem muito a ver com o Paulo. Nós montamos esse centro no processo de luta da Conferência Nacional de Comunicação, em 2009, juntando blogueiros, ativistas digitais, jornalistas, movimentos sociais. E, quando começamos a montar o centro, pintaram várias sugestões de nomes. E nós fomos consultando todo mundo, não é isso, Renatinha? Para saber qual o nome. Porque tinham várias sugestões de nomes, de belos nomes. E o nome do Barão era uma coisinha que a gente já nutria há muito tempo, porque é uma homenagem a um grande jornalista brasileiro, segundo o Veríssimo, o pai do humor político brasileiro, o jornalismo alternativo brasileiro, que é o Aparício Torelli. Qual o Veríssimo? Veríssimo filho, o escritor. É, mas o filho é ótimo. Mas o filho é ótimo. É ótimo. Mas é ótimo também. É ótimo. Mas eu gosto dele. Pronto, é um direito que eu tenho. Eu gosto muito dele. E aí fizemos consulta a várias pessoas. Mas só concluindo aqui, menino. Fizemos consulta a várias pessoas. E uma das pessoas foi ao Paulo. E, quando a gente falou o seguinte, ó, Paulo, estão rolando vários nomes, e um dos nomes é uma homenagem a um Aparício Torelli, é uma homenagem a um Barão de Tararé. O Paulo deu uma gargalhada no telefone, que aí a gente diz, esse é o nome, esse é o nome que reflete o nosso tempo. Então, o Paulo é o pai, é o pai do Barão de Tararé. E queria fazer um comunicado especial. Eu já convidei esse caboclo a fazer parte do Conselho Construtivo do Barão umas duas, três vezes. E, hoje, Minucarta anuncia que topa fazer parte do Conselho do Barão de Tararé. Não, não, pode passar. Paulo, você responde? Responde a quê? Assiste a Topriano... Ah, não, 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 não. É claro que pode comprar emissora de televisão. É claro, é só querer. Não sei, não sei. Pergunta para o Lula. Todo mundo compra. É só comprar. Ué, a revista Caras Argentina acabou de comprar o canal da MTV. É só entrar e comprar. Ah, não compra porque não quer. Eu não tenho dinheiro. E a outra é, com relação ao Chateaubriand, o livro clássico, obrigatório, é o livro do Fernando. O Chateau. E, aqui, eu tenho algumas observações sobre o Chateaubriand, mas eu falo mais sobre o papel daquele empregado dele, o João Calmon, que foi quem fez a lei que está em vigor até hoje, uma lei sancionada pelo Jango, em 1962, que é a lei de radiodifusão, que está aí até hoje, porque a Globo não deixa mudar a lei. Chega. Então, se o Mino e Laura não têm mais... Vamos cantar, Mino? Para encerrar com o Chave de Ouro, enquanto o Paulo vende livro e autografa, a palhinha muito especial do Mino Carta, com Stranger in the Night. Olha, eu não canto mal, mas não vou cantar. Obrigada a todos. Com esse espírito que a gente queria marcar o início da semana, o lançamento do livro, porque, acima de tudo, é preciso humor. E, como disse ontem o Pepe Mujica, a luta perdida é a luta que se abandona. Então, vamos em frente. Obrigada a todos.